Todos fazemos parte do trânsito, seja como pedestres, motoristas ou ciclistas. E este mês é marcado pelo movimento Maio Amarelo, que tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e prudência no trânsito. Hélio conta que já se envolveu em vários acidentes com carro, moto e bicicleta. Culpo minha e culpo dos outros, diria só para eles, não pensa na direção defensiva, não tem não. Para chamar a atenção das pessoas sobre a importância do cuidado no trânsito, a prefeitura de Divinópolis promoveu uma caminhada e passeio ciclístico. A concentração foi na praça da catedral em Divinópolis. Segundo o SAMU, os acidentes no município aumentaram muito nos últimos três anos, na comparação dos primeiros três meses de cada ano. De janeiro a março de 2020, foram 158 atendimentos. Em 2021, subiu para 191 e neste ano foram 232. O maior número de envolvimentos são com motociclista. Chega na faixa de 60% e 65% dos acidentes são envolvidos com motociclista. Os atropelamentos tiveram um pequeno aumento, mas nós também tivemos uma diminuição no número de envolvidos. Então, quer dizer o quê? Que o número de carros envolvidos diminuiu, que tem mais passageiros, mas, porém, aumentou com a quantidade de motocicletas. Paulo é agente de trânsito há 10 anos e observa que o uso do celular tem sido a principal causa de acidentes no trânsito. A pessoa, quando vai sair de um lote ou vai sair do próprio estacionamento, a pessoa ainda está usando o telefone celular ou não percebe que o trânsito está com um movimento intenso e resolve entrar sem ter os devidos cuidados. Isso aí causa muito acidente. Com mais acidentes, cresce o número de pessoas que precisam de atendimento médico. Isso impacta também no SUS. No último ano, a gente teve mais de 700 pessoas de entrada na UPA em decorrência de acidentes de trânsito. Isso impacta também no valor. O custo de um acidente pode chegar para o SUS até 80 mil reais. Beatriz fez questão de participar do passeio ciclístico e levou a Rana, de 4 anos, que foi na cadeirinha. Geralmente ela vai comigo. Quando os pedais são mais curtos, né, eu levo ela comigo. E ela adora. Ela que fala que vão passear de bike, ela fica doidinha pulando a bicicleta já. A caminhada e o passeio ciclístico saíram da Praça da Catedral e seguiram pela Avenida 1º de Junho em direção à Praça do Santuário.